Olá, boa tarde a todos. Eu, Eliane de Araújo, aqui com vocês pelas ondas da Rádio Mundial. E, pessoal, daqui a pouquinho eu trouxe uma super surpresa boa para todos nós, inclusive para mim, porque eu adoro aprender também. Eu vou estar aqui entrevistando o diretor do filme Divaldo Franco, Mensageiro da Paz, que é o Clóvis Melo, que já está aqui do meu lado. Daqui a pouquinho a gente vai querer saber tudo sobre esse filme. Eu já assisti algumas palestras do Divaldo Franco na internet, não o conheço pessoalmente, mas é um ser de muita sabedoria. Como nós gostamos de aprender, a gente vai querer ver o filme, mas daqui a pouquinho a gente conversa. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre a paz interior, que tal, né? Lembrando que a paz, como diz essa música do toquinho, a paz começa dentro de nós. E uma meditação que eu estou propondo para vocês e para mim, bacana, né? Que eu acho que é algo que podemos fazer juntos, é o seguinte. Vamos nessa onda que é o seguinte. Olha, você vai imaginar antes de dormir, ou um dia e um horário, que você está sentado numa estrela, observando o planeta Terra ao longe, tá? E da sua estrela, você fecha os olhos, né? E coloca o planeta Terra como um observador que você é. E tenta entrar num estado de paz interno, né? Serenando os pensamentos, para compreender que Deus, ele é muito maior que o planeta, né? Porque a gente, às vezes, fala de religião, e a gente vê brigas religiosas, né? Um pega uma pedra e joga no outro. Essa é a minha verdade! Aí o outro fala, né? Essa é a minha verdade! Isso acaba causando guerras e coisas assim. Mas quando você tem essa consciência maior, se imaginando como um observador à distância, porque nós viemos das estrelas, eu acredito, e para lá vamos voltar um dia. Estamos aqui temporariamente nesse planeta. E você observa toda a imensidão, o cosmos e o planeta Terra ali distante. Você vê que não há por que brigar, né? Que somos, na verdade, uma unidade. E aí você tem uma outra visão, uma outra consciência do todo. Que somos partículas da mesma luz universal. E eu tenho feito essa meditação, e isso amplia muito essa consciência. A gente fica mais calmo, mais sereno, né? Começa a ver, assim, aqueles problemas enormes, que de repente causam tanta dor e sofrimento, muito menores. Quando a gente compreende que tudo é passageiro. Tudo passa nessa vida, até a vida passa. Então, para que a gente colocar tanto foco nos aspectos sombrios? É importante observá-los, sim. Porque a flor tem espinho. Que essa vida, ela é composta pelo perfume das flores e também pelos espinhos. Agora, quando colocamos o foco apenas nos espinhos, causamos dores profundas dentro do nosso ser. Entramos no umbral interno. A gente pode vivenciar isso como aprendizado. Mas lembrando do perfume da flor. Colocando foco também nas coisas boas. Que são tão simples de vivenciar. Como o cachorrinho brincando de manhã, querendo seu carinho, sua atenção. O gatinho. Ou mesmo as crianças brincando. Ou o sorriso de um amigo. Ou um beija-flor, um passarinho. Ou uma árvore florindo, né? Agora, em plena primavera, daqui a pouco. Então, há muitos aspectos a ser vivenciados. Se até Jesus teve a sua parte de espinho. Porque nós não teremos nessa vida. Mas saindo da vítima. Porque às vezes as pessoas se colocam naquela coisa da dor e da vítima. E esquece que, de repente, há muito mais a ser vivenciado. Quando você tira o foco do drama interno. E procura abrir a janela da sua alma. E perguntar, como eu posso contribuir para um mundo melhor? Ao invés de querer tirar do mundo, né? Você abre a janela de manhã. Isso eu gosto de falar sempre. Você fala assim, o que eu posso tirar do mundo hoje? Não é? Como um predador. Que tal a gente abrir a janela e falar assim, como eu posso contribuir para o mundo hoje? Fazendo sorrir alguém. Eu não sei como. Fazendo um bolo gostoso para a tua família. E o segredo da felicidade está nas coisas simples. Não há por que complicar tanto. Porque o que se leva da vida é a vida que se leva. Mais nada. E nossas experiências e aprendizados. Adquiridos nesse caminho. Então, como as crianças poderam aprender a cada dia. O que eu tenho para aprender hoje? Nossa, um novo amigo? Uma nova oportunidade? Um novo conhecimento? Um novo livro? Ou um novo filme? Como nós vamos ver agora, não é isso? O que a gente tem para aprender nesse universo rico de várias possibilidades? E como podemos contribuir para o mundo melhor? Porque nessa passagem, a gente pode deixar sementes. Não é isso? A gente vai... Somos semeadores aí. E o legal é que a gente nunca sabe onde as sementes vão parar. Como o Clóvis Mello. Está aqui do meu lado. Ele é diretor. Ele é super empenhado de divulgar a obra do Divaldo Franco. E, de repente, ele não sabe para onde vai essas sementes. Onde vai parar isso? Hoje, ainda mais com o mundo todo globalizado. Está ok? Então, vamos aqui conversar. Clóvis Mello. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo espaço, pelo carinho. Imagina. Eu gosto de divulgar coisas boas, porque a gente aprende bastante também. Então, Clóvis Mello, como eu disse, ele é diretor desse filme. Divaldo Franco, Mensageiro da Paz. E, Clóvis, fala para a gente como é que tem sido toda essa experiência. O que te inspirou buscar esse trabalho. Na realidade, assim, eu tenho uma busca espiritualista. Desde cedo, a minha família, minha mãe, era uma curiosa do espiritismo. Era muito leitora, assídua de Allan Kardec. Mas eu queria fazer um filme maior do que um filme religioso, do que um filme kardecista, do que um filme baseado na doutrina espírita. Ele é um filme sobre um líder espírita, um maior orador espírita vivo do planeta, que é o Divaldo Franco. Mas, quando eu fui conhecer a obra social dele, eu entendi a dimensão do que é Divaldo. O Divaldo é um humanista, antes de mais nada. Ele atende 3 mil pessoas por dia. Ele tem uma casa de parto na Mansão do Caminho, que é a obra social dele. As pessoas puderem acessar, seria maravilhoso. Que é em Salvador. E nessa casa de parto, eles já fizeram mais de 4 mil partos humanizados, todos partos naturais. E quando uma pessoa vai lá, uma mãe da comunidade, ou uma mãe de Salvador, ou uma mãe de qualquer lugar do Brasil, que quiser ter um filho nesse lugar, se estiver sentindo dor de parto, e quiser ter o filho lá, quando ela chega na recepção, em nenhum momento ninguém pergunta qual é a religião dela, apesar dele ser espírita. Então, a Mansão do Caminho é uma instituição aberta a todas as religiões. Então, eu queria também fazer um filme que falasse para tudo isso. Que a gente contemplasse todos esses pensamentos, que todos eles vão levar a um Deus só. A Jesus, a pulverizar essa mensagem de Jesus. E, na realidade, eu escolhi um recorte, ele tem 92 anos de idade, eu escolhi um recorte que vai até os 40 anos de idade, quando ele lança o primeiro livro. Que é justamente o período da formação do médium. De como esse homem chegou aonde ele chegou. De quanto ele teve que abrir mão da sua vida pessoal. De quantos desafios que surgiram. De quantas as renúncias que ele teve que ter. Que um jovem teve. Ele fundou a Mansão do Caminho com 25 anos de idade. Nossa, bem jovem. É, então é um trabalho... Jovem na terra, né? Porque a alma dele deve olhar. Visionário. Mas, por outro lado, eu queria falar, principalmente, para as pessoas que estão, nesse momento, jovens, porque você não vê hoje velhos se matando. Você não tem um cara de 60 anos, 70 anos, idosos se matando. Você vê garotos se matando, com 15, 18, 20, 25 anos. E o Divaldo tem uma mentora espiritual, que é a Joana de Ângeles, que é um espírito luminoso, que viveu uma das encarnações dela como Santa Clara de Assis. Ela é ligada ao São Francisco de Assis. E tem um discurso, né? Os livros que Divaldo psicografou, ditados por ela, tem um viés psicológico muito grande. Inclusive, ela tem uma série psicológica de 16 livros, que quando você lê, você acha que não está lendo um espírito. Você acha que está lendo Jung. De tão psicológico que é. Então, eu queria apresentar esse discurso para essas pessoas que hoje estão tomando remédio controlado para dormir, tomando calmante para dormir, tomando, como é que se diz, estimulante. Procurar a própria luz interior. Exatamente. E esse filme aponta essa luz no fim do túnel. E é bom esse filme, né? Eu acredito, porque vai despertar a curiosidade das pessoas conhecerem os livros também. Exatamente. Todo o trabalho. É, e outra coisa, o brasileiro lê cada vez menos. Infelizmente. É, e provavelmente daqui a 15, 20 anos, quando alguém procurar saber quem foi o Divaldo, vai procurar o filme. Sim. Ou as palestras do YouTube. Ninguém vai procurar as biografias. Muito provavelmente, porque são livros que tratam de uma vida de 92 anos, que ainda continua, porque ele está vivo, produzindo histórias. E ele continua trabalhando, todo vapor. Muito, muito. Mais do que nós todos. Ele trabalha o dia inteiro, normalmente, dá palestras, faz de tudo, atende pessoas. E depois de umas três e meia da manhã, ele psicografa livros. Ele continua escrevendo. Ele conversa com os espíritos à noite. Então, ele, na realidade, dorme quatro horas por dia, todos os dias, a 92 anos. Que exemplo lindo, quando a pessoa tem 60 anos e fala, ai, estou velho. É, é sinal de que o trabalho não mata. Não, pelo contrário, né? Pelo contrário, ele está com a pele ótima, você olha para ele e parece que eu sou o pai dele, não ao contrário. Então, é, e eu tenho 58 anos e parece que eu sou mais velho que ele. Então, ele é muito, o trabalho é muito lindo, né? E o filme, ele é baseado na vida, é claro, dele, né? É que eu estou vendo esse livro aqui. É o livro da Ana Lande, que é a biografia da Ana Lande. Porque eu falo apresentar, pessoal, vocês estão vindo na rádio, mas eu vou colocar aí no YouTube, tá bom? Olha, eu estou apresentando aquilo do Divaldo da Ana Lande. Pode falar. É o livro da Ana Lande, no qual eu baseei a pesquisa para fazer o filme. Mas, na realidade, o livro tem toda a base histórica do Divaldo, tudo que aconteceu, os fatos na vida dele, que nós pensamos alguns, que daria para fazer três filmes de longa metragem. Mas o que me parece interessante é que toda a trajetória dele, ele começou a receber, o filme termina com ele aos 40 anos. Mas ele começou a receber as mensagens da Joana de Ângeles, psicológicas, quando ele fez 65 anos só, a partir de 65 anos. Porque ela não considerava ele apto o suficiente para receber esse tipo de mensagem que ele poderia baratinar tudo. Mas aí eu achei importante, ele assentiu, que eu trouxesse essa mensagem para dentro do filme, dentro desse período de tempo de 40 anos de idade. Pelo visto vai nascer o filme 2, né? Porque tem, não, eu digo assim, tem mais de 50 anos, né? Material tem muito, né? E aí eu trouxe para dentro da história, todo o desenvolvimento dele vai sendo construído a partir da mensagem psicológica da Joana de Ângeles, que ela fala muito do que a gente deve pensar e do que a gente deve sentir. As pessoas não vão às casas espíritas, vão aos lugares esotéricos e tal, e elas às vezes acham que só entram em contato com os espíritos quando estão ali dentro daqueles espaços. Mas, na realidade, a gente está o tempo inteiro sendo influenciado pelos espíritos e obsidiado pelos espíritos. Então, o que que seleciona que tipo de espírito que vai estar do nosso lado? O que a gente está pensando e o que a gente está sentindo. Não adianta você mandar aquela florzinha de bom dia, né? Quando, na realidade, aquilo para você é só um exercício de vaidade. Olha como eu sou fofo, olha como eu sou legal, acordo todos os meus amiguinhos com um bom dia. Mas o espírito está percebendo o que está dentro de você. Ele está conversando com a tua mente. Ele não está conversando com o Instagram. Ele está sabendo o que está se passando dentro de você. Então, aquilo, às vezes, não chega. Chega para o outro que está recebendo como uma coisa chata, desagrava. Nossa, que coisa chata. Essa pessoa me manda todo dia bom dia. Por quê? Porque, às vezes, aquilo não está na intenção. Não tem alma. Não tem alma. Ela está só na forma. Exatamente. Então, e outra coisa. A gente está o tempo inteiro sendo obsidiado. O tempo inteiro. Então, quem seleciona o espírito que está do nosso lado, a companhia que está do nosso lado, é a nossa mente. É a nossa frequência. Por isso que eu digo. A meditação é muito importante. Exatamente. Ou a oração. A oração. Que coloca as músicas que você ouve. Qualquer reconexão. Exato. A natureza. Olhar uma planta. Qualquer coisa que te leve para um lugar que não seja essa matéria. Que não sejam os problemas da vida. Porque eles estão sendo colocados em torno da gente para a gente evoluir enquanto espírito. Isso ela deixa muito claro no filme. Por isso, é um filme muito psicológico. É um filme que está além da mensagem, somente da mensagem espírita. Fala muito da responsabilidade e das nossas escolhas. Do livre-arbítrio. A base do espiritismo é livre-arbítrio. Ninguém vai ser dono do teu destino. É você que escolhe todo dia o que você vai ser. Você vai ser herdeiro de você mesmo. Então, isso é fundamental que fique claro. Que é o renascimento espiritual. Você dá luz a você mesmo melhor. A cada período. A cada ciclo. Exatamente. E, Clóvis, fala para a gente. E é um filme para esotéricos, bruxos, espíritas, católicos, evangélicos. Eu apresentei esse filme para muita gente e ninguém de nenhuma religião se sentiu ameaçado, se sentiu agredido, se sentiu mal com a mensagem. Porque fica claro que não é um filme para te catequizar. Ele não quer que você mude de religião. Ele quer que você, católico, evangélico, agnóstico, ateu, judeu, hinduísta... Seja mais feliz. Chegue lá e comece a compreender como o outro pensa. E você vai se surpreender que o outro pensa exatamente como você pensa. Sim. E vai estar no cinema? Em toda a rede nacional? No Brasil inteiro, a partir de 12 de setembro. Agora, próxima quinta-feira. E se por acaso não for para a sua cidade, você pode entrar no site da Fox, pedir para que o filme passe na sua cidade. Ou vai no exibidor da sua cidade e fala, pô, por que vocês não passam o filme aqui? Quanto mais gente pedindo, mais o exibidor se sente tentado a trazer o filme para a cidade. Porque o negócio dele é vender ingressos. Bom, com certeza você conheceu o Divaldo Franco, pessoalmente, é claro, como diretor. E como é que é? Você já conhecia ele há algum tempo, pessoalmente? Ou foi pelo filme? Não, eu conheci também pelo YouTube, por mensagens, palestras que ele deu. E que isso mudou na sua vida? Não, na realidade mudou porque eu entendi o que eu vim fazer no mundo. Porque eu acho que chega um momento na nossa vida que a gente precisa entender o que veio fazer no mundo. E a gente, às vezes, quer mudar de profissão, quer mudar de atividade, quer mudar de país, quer mudar... Então, você nasce naquele lugar. Então, você provavelmente, tudo que você tem que fazer de bom na vida está naquele lugar, naquela família, naquele núcleo familiar, naquele emprego. Lógico que ninguém é obrigado a sofrer. A gente não veio do mundo para sofrer. Então, a gente não é obrigado a ficar dentro de um lugar que agride a nossa alma, agride a nossa essência. Mas, provavelmente, a gente pode fazer muito dentro daquele núcleo onde a gente está inserido já. E eu entendi que eu sou diretor de cinema, tenho esse dom, tenho esse ofício, tenho esse talento. Eu quero usar isso para levar essa palavra. Não uma palavra careta, religiosa, moralista. Mas para que as pessoas entendam que essa energia a gente controle, ela está o tempo inteiro em torno de nós. E como fazer isso? Como direcionar essa mensagem? Como direcionar isso que a gente pensa e sente numa coisa que pode ser melhor para o outro? Sim, porque, às vezes, as pessoas, o que eu vejo é que elas falam assim, ah, para eu ser uma pessoa melhor, eu vou me colocar lá no alto da montanha, isolado. Mas não é esse caminho, não. O caminho, a gente está aqui. Eu quero ver se iluminar no alto da montanha, acho até mais fácil. Quero ver se iluminar aqui em plena paulista, ou no rio, enfim, nesses lugares, que os desafios são muito maiores para controlar o emocional, a paciência. É, e ao longo do filme eu entendi que é muito mais fácil conviver com os espíritos do que conviver com os vivos, com os que estão aqui encarnados. Os desencarnados dão muito menos trabalho, porque a gente conversa com eles o tempo inteiro e a gente sente essa energia que está em torno da gente, num lugar que a gente está entrando, ou junto de alguém, sente a intenção. Conversa com esse ser invisível que você está sentindo, mesmo que você não veja, conversa com ele que provavelmente ele vai te atender, ele vai entender o que você quer dizer. E quando ele percebe que aquilo que você tem é amor por ele, é compaixão por ele, por mais sofredor que ele seja, ou ele fica junto de você querendo aprender mais, ou ele vai embora. Se ele, por acaso, não se identifica com aquilo, ele vai assombrar o do castelo. Essa é a verdade, mas ele se desconecta daquela tua energia. Porque os espíritos estão sempre nas energias dele, nas faixas dele. Cada um tem o obsessor que merece, cada um tem o mentor que merece. Eles estão na faixa vibratória, cada um tem uma faixa vibratória. Eles não vão sair da deles, quem tem que sair é você. Se você eleva o teu padrão vibratório, eles já não te atingem mais, eles já não chegam mais em você. Agora, se repetidamente você está tendo sensações horrorosas, pensamentos horríveis, é porque você... Aí você vira o obsessor do mentor, né? Ele fala assim, estou fora, né? Exatamente. É interessante. E agora, assim, Clóvis, e você, assim, no teu caminho, você imagina fazer outros filmes? Tem outros projetos, assim? Não, tem alguns projetos nessa área, já até com o próprio Divaldo me orientando. Aliás, o Divaldo foi muito... Eu, logo desde o momento que eu encontrei com ele pela primeira vez, falei, Divaldo, eu acho que eu quero fazer um filme sobre a mensagem e não sobre o mensageiro. Eu quero fazer sobre a mensagem da Joana de Ângeles, né? A mensagem psicológica, a mensagem de Jesus, de Francisco de Assis, a mensagem da doutrina espírita, eu não quero fazer sobre o mensageiro. E como era esperado, ele, com a imensa generosidade dele, falou, é evidente, eu não quero nenhum protagonismo nessa história. Eu quero realmente servir de instrumento, como eu servi de instrumento a vida inteira para a espiritualidade. Então, o filme foi feito desse jeito. E agora, recentemente, já agora a gente lá lançando o filme, já está tudo muito encaminhado, a gente já começa a pensar nas outras coisas. E eu perguntei para ele o que deveria ser falado e provavelmente o novo trabalho, o novo filme vai falar de sexo, basicamente. De sexo consciente. Certo. De como esse instrumento maravilhoso que é o sexo, que pode ser libertador, que pode ser um instrumento criativo e de cura, a gente tem usado para drenar ele, simplesmente para energias muito da densidade, da matéria, de aprisionamento, de obsessões. De poder, né? Então, é como usar o sexo para se curar, para se sublimar, para se curar. Não que você vai deixar de ter o teu namorado, vai deixar de ter a tua relação sexual, evidentemente que não. Mas como isso pode estar a serviço da tua melhoria, de como você pode se libertar, através dessa energia criativa que é o sexo. E como saber como usar, porque ela tem muito poder. Então, eu vou usar para isso agora, eu vou drenar aqui nesse lugar com essa pessoa, ou eu vou pegar isso, transmutar isso, fazer com que ela suba para o alto, se conecte com a mente de Deus, com a mente divina, e eu consiga criar alguma coisa melhor para a minha vida e para a vida das pessoas que estão em volta, com essa energia poderosa que eu sei. Ascensão da energia, da Kundalini, né? Exatamente. Ver o outro como sagrado. Exatamente. Na realidade. Exatamente. É muito o que se aprender. Então, os próximos filmes vão ter muito mais conexão com essa energia de como tratar o sexo de forma consciente, e também os filmes vão ficar um pouco mais científicos. Eu queria fazer filmes que juntassem mais a ciência e a religião, elas não ficassem separadas o tempo inteiro. E é uma coisa só na realidade. É uma coisa só na realidade, as pessoas não entendem. Nem os religiosos, às vezes, e muito menos os cientistas. Então, o quanto eles estão sendo influenciados também nas descobertas deles por espíritos que estão do outro lado. No futuro isso vai se unir, né? Isso vai se unir. E já está acontecendo, né? Já está bem perto. Já está acontecendo, sim. Então, gente, dia 12 de setembro, né? Nos cinemas, Divaldo, o Mensageiro da Paz. Na próxima... É, dia 12 de quinta-feira. Olha, né? E é importante na primeira semana. Na primeira sessão, todos, né? É, porque os esotéricos e espiritualistas, de uma maneira geral, têm uma certa preguiça de encontrar com aquele bolo de gente, aquela confusão de fila. Todo mundo acha que vai mudar a energia deles. Não, mas é importante na primeira semana ficar na fila. Porque quando vai, às vezes, para a segunda semana, e a primeira semana não teve procura. Porque se todo mundo deixa para ir na outra, na primeira ninguém vai. E a primeira é muito decisiva para ver o filme. Para o sucesso do filme. Porque o exibidor vende ingressos. Se ele não vendeu ingressos, ele quer colocar um outro filme lá, americano, qualquer coisa que apareça, na expectativa de ter mais ingressos. Então, é importante comparecer na primeira semana para falar assim, eu sou esotérico, eu gosto de ouvir coisas espiritualistas e quero, sim, ouvir essa palavra agora. Quero entender o que é isso, o que esse filme tem para me dizer. Porque você deixa para depois, às vezes, o cara tira do ar. E já leva um amigo. E já leva um amigo. Mas é, fala assim, vamos lá, vamos assistir, né? Eu estou nessa região privilegiada, né? O meu espaço aqui, Consciência Cosmica, é partindo da Paulista, né? Então, já posso, tem vários cinemas aqui nessa região. Tem uma Paulista, você está super bem servida. Eu já vou na quinta-tarde, olha que legal. Já vou me programar, que eu vou estar perto. Uma repórter me perguntou, mas eu vi, adorei o filme, mas eu não quero mudar de religião, eu não quero ter uma religião. Eu falei, quantos filmes... O filme é lançado pela Fox e Disney, né? Eu falei, quantos filmes da Disney você já viu? Ela falou, eu vi todos da minha vida. Eu falei, você virou o Mickey, o Pateta? Você virou... Não, você não... Se é você evangélico que vai lá ver o filme, você não vai virar espírita, você vai continuar evangélico. Você só vai aprender o que o outro pensa, né? Então, é isso. E vice-versa. Como eu falei no início, né? Se você se imaginar fora do planeta, sendo o observador do todo... Exatamente. Para que brigar por religião quando Deus é maior que o planeta? Então, a linguagem do amor, ela é universal. Se aquela religião, seja qual for, está vibrando na luz, gente, ela é bem-vinda e necessária. É óbvio que ele é um filme espírita, então tem assuntos da espiritualidade, da doutrina espírita, mas se ele fosse um piloto de avião... O que me interessou, o filme é humanista. O que esse cara fez na vida. Me encantou o homem, a história de um homem que devotou a obra. Agora, a religião dele, pouco importa. E qual o problema de conhecer um pouco mais outra religião? É uma cultura a mais, né? Você aprendeu mais sobre algo. Exatamente. E é bom, né? Em todos os sentidos. Então, Clóvis... Olha, Clóvis Mello, muito obrigada por tua presença, né? O programa já está terminando. Temos aí três minutinhos finais, né? Um pouquinho menos. Então, gratidão de verdade. Obrigada pela oportunidade de conhecer. Obrigada pela Magali, né? Que fez a ponte, né? A Magali está aqui com a gente. E... A Magali passou por cima de cones, de coisas, barreiras, para a gente poder chegar aqui no horário. É verdade. Mas está tudo certo, Magali. A gente tem que estar, deve estar, né? Mas, assim, eu desejo, assim, muita luz, muita vibração positiva para esse filme, né? Pode contar aí com o programa para outras... Se você está aberta, a Magali sabe, né? Para divulgação de coisas boas. Obrigado pelo carinho, principalmente. E, assim, muito sucesso. A gente sai daqui melhor. A gente sai dessa salinha melhor. Ah, sim. Muita luz aí. Que Deus se inspire muito. Que você parece bem criança ainda, no sentido interno. Que parece que quer criar muita coisa. Isso é bom, né? Então, que a sua criança interior, esteja sempre aí vibrante para colorir o mundo. Se Deus quiser. Tá bom? Tá bom, obrigado. Obrigada a você. Paz para você. Pela presença, viu? Tchau. Tchau, tchau. É, pessoal. E nos minutinhos finais, né? Desejando aí a todos uma excelente semana. E aí a gente vai estar vendo o filme, né? Daqui duas semanas eu estou na Índia. Olha só quantas coisas boas. Eu já assisto o filme do Divaldo, né? Já vou, assim, inspirada por uma nova cultura, uma nova experiência. Então, é tão bom. A gente está no mês aí de setembro, a primavera está chegando. Que tal a gente compreender, né? Que mesmo as estações do ano têm as suas fases um pouco, às vezes, sombrias, mas que a primavera, ela sempre chega. Então, vamos acreditar nas flores, nos pássaros, nos cantos dos passarinhos. Na natureza. Na natureza, nas crianças, que na nossa natureza interna, ela sempre pode florescer por mais noite escura da alma que você tenha atravessado. Sem dúvida. A gente sempre pode entrar em sintonia com o mundo melhor, começando dentro da gente, onde tudo acontece de fato, tá? Então, ó, vamos junto. Gente, espinho faz parte da flor, né? Mas vamos aí também vivenciar as flores, não é? O perfume das flores. Na dúvida, abrace uma árvore. Se não tiver ninguém para abraçar, abraça a árvore. É isso aí, gente. Gratidão a todos. Um beijo e até o próximo programa. Tchau, tchau.